Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem com a força de um super-herói Olha quantos super-heróis aqui pessoal, sou apaixonado, um dia eu mostro tudo aí Pessoal, acabei o expediente desse sabadão, finalizei as consultorias, os trabalhos todos E venho aqui pra fechar esse sabadão só pra dizer uma coisa Eu quero ver o Sardinha, o mestre Fernando Sardinha na Netflix Acabei de mandar um WhatsApp pra ele, ele falou assim, mestre, já passou da hora de você ter um documentário na Netflix Ele ainda não viu se ele respondeu, eu mandei, já vim aqui deixar essa exigência pro pessoal da Netflix Tem que ter um documentário do mestre Sardinha na Netflix, já passou da hora Ainda mais nessa semana que ele tá feliz pra caramba, ele me falou no WhatsApp Que ele entrou pro time da Iron Generation Então, cara, ele é o pai do fisiculturismo brasileiro Eu tenho contato com ele pelo WhatsApp, ele é um amor de pessoa Tudo aquilo que você vê pelas redes sociais, ele é Ele é aquela pessoa, ele é amável, ele é uma pessoa, um coração que é maior do que ele Ele é grande né pessoal Netflix, se um dia esse vídeo, pessoal vamos compartilhar esse vídeo, vamos dar um like Principalmente a comunidade de bodybuilding, fisiculturismo, fitness do Brasil Que curte musculação, que tem o mestre Fernando Sardinha como um ídolo, como eu Vamos curtir, vamos compartilhar pra isso aqui chegar nos ouvidos dos caras da Netflix Precisa, mestre Sardinha precisa estar num documentário da Netflix Já passou da hora e a Netflix é tão bacana né Acabei de maratonar duas séries, Dark, Assistem Dark e The Sinner Sensacional, é sensacional Então Netflix, isso vai chegar até você Mestre Sardinha precisa de um documentário na Netflix Pronto, falei Pessoal, compartilha isso, dá um like pra gente chegar até lá Precisa Mestre Sardinha, parabéns pelo sucesso Sou seu fã Pessoal, muito obrigado pelo carinho Até o próximo vídeo Pessoal, muito obrigado pelo carinho